O pernil de porco defumado, ele fazia torcinho, defumado também, né? E aqui também? Uma delícia. Capivara. É, também o senhor fez, é. Ó, então vamos fazer qualquer dia? Vamos fazer qualquer dia? Qualquer hora a gente vai fazer também. Então, eu fazia o bacon aí, ó, fazia sempre. O senhor, então o senhor tem que me ensinar na cozinha, muita coisa. E o sal cura, você só coloca só o sal, né? Só o sal. Precisa ser controlado, você não pode curtir mais. Demais aí, ele complica. Tá, qualquer dia então o senhor vai me ensinar. Qualquer dia nós damos beijo aí, né? Então tá bom, muito obrigado. Só faltou o beijinho, hein? Dez mil seguidor. Aí dá. Rapaz do céu. Ai, gente.